Olá, hoje vamos conhecer um pouco do impacto da cultura da Palma na nossa região. Te convido agora a conhecer uma história inspiradora, onde mostra que é possível sim, uma cultura secundária junto com a Palma. Vem com a gente conhecer essa história. Dendê é uma cultura de etapa, de safra. Então, Dendê tem três meses, quatro meses de safra. Após esse período, fica pouca produção. O mais importante é fazer o equilíbrio e consorciar as coisas. Você planta açaí, planta limão, planta cupuaçu, planta laranja. Deve ter diversidade, e essa diversidade passa. O Dendê é como sendo uma renda principal, mas passa pelo cacau, pelo cupuaçu, pelo açaí, pela criação dos pequenos animais. Porque o dia que faltar um produto industrializado, nós arrancamos mandioca, macaxeira, fizemos mandioca, fizemos farinha, macaxeira, cozinhemos e comemos. Matamos uma galinha e fizemos nossa carne. Quer dizer, nós da Roça temos. E hoje, as grandes empresas, posso falar pela Agropalma, que nós estamos, a gente pensa em consorciamento, a gente pensa em diversidade e nós que estamos no dia a dia com os pequenos produtores, nós estamos incentivando os produtores a buscar outras alternativas de renda. A segunda cultura é uma cultura complementar. A gente usa ela para poder fazer uma complementação da renda no período que o Dendê fracassa um pouco. É um exemplo para mim, enquanto profissional que presta assistência técnica, são as primeiras reuniões com os produtores. Os produtores chegavam lá nas reuniões de bicicleta a pé e hoje os produtores chegam com carro, chegam com moto. A nossa riqueza da agricultura. Temos o açaí, temos a pupunha, temos o cacau, temos o caju, temos o cupuaçu, temos Minas, temos o goiaba, nós aqui na nossa riqueza, temos o maracujá, não vai nos faltar. Para mim a palma foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Música O que é isso?